Bom, a maioria me pede sempre um jogo grátis, que pague bem e que seja mobile, dê pra gente jogar tanto no nosso celular quanto no computador, caso a gente tenha um emulador, beleza? Então hoje o foco do vídeo é isso, e eu vou te mostrar um jogo que eu já estou jogando, já fiz vídeo no canal e me rende muito, simplesmente porque eu tento montar uma estratégia ali. Enfim, vamos lá pro vídeo que vocês vão entender. Salve família, meu nome é Clem, pra quem não me conhece, prazer em te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal. Hoje pra falar de frutas loucas, vocês podem ver aqui que eu venho investindo um pouco no game, já encontro-me aqui no nível 4 de VIP, ou seja, VIP 4. Tenho um valor aqui pra sacar muito gostosinho, 991, mas o foco é pegar mil ainda no vídeo. Praticamente já tá garantido, porque tenho muita coisa aqui pra tá fazendo, como missão mensal, semanal, diária, tá recolhendo tudo certinho, acredito que a gente consiga bater esse valor. E como eu falei pra vocês, cara, é um jogo que vocês podem entrar de graça, todos os dias você vir aqui tentar a sorte jogando de graça, não precisa investir nada, mas caso você queira, você pode investir 10 reais, que eu acho um investimento super válido e baixo, porém não tô te dando uma dica de investimento ou recomendação, só você, única e exclusivamente, sabe o que você pode fazer com o seu dinheiro. A estratégia que eu utilizo aqui dentro é simples, se eu ganho mil, eu volto uma parte pra dentro do jogo, coloco aqui munição pra tá conseguindo jogar e também vai atualizando, consequentemente, meu nível de VIP e também o meu gato da sorte. Por exemplo, vou vir aqui agora no gato sortudo, eu tenho 100 pra tá atualizando, então ó, todos os dias eu vou entrar e vou recolher mais e mais e mais recompensas nesse gato aqui. Com isso, tem uma hora que eu vou ficar ganhando aqui 2M por dia, ou seja, 200 reais sem nem tá jogando, só em ficar atualizando, atualizando, claro que vai precisar de atualizar bastante, mas ainda assim, galera, uma hora eu vou chegar, porque uma parte do que eu ganho, eu reinvisto. E quando eu venho na loja do game aqui pra comprar alguma coisa, ou 10 reais, ele vai me dar 10 ração, mas eu tô comprando sempre de 100 em 100, que tá com esse descontinho, então eu ganho 100 ração e 1M de munição. Com esse 1M de munição, eu venho pra parte do jogo, eu ainda não tô VIP 5 pra poder ir na última sala aqui, no último desafio, então venho nessa daqui e já ganhei mais 60 reais aqui. Eu acredito que esses 60 reais veio de forma automática por causa disso aqui, ó. Eu marquei exatamente, eu marquei isso aqui como automático, então toda vez que eu chego aqui em cima, eu posso tá ganhando de 40 a 60 reais. E eu peguei o nível máximo, o prêmio máximo. Ontem eu fiquei jogando pra mostrar em vídeo pra vocês certinho, então já bati o valor, agora eu tenho 1.100 reais pra tá sacando. Então venho aqui com os meus dardos que eu uso daquele VIP lá, vou atirando aqui. É basicamente isso aqui que eu fico fazendo, ó. Vou jogando joguinho, uns estouram, outros não, os que não estão estourando. Eu com toda a calma, paciência, paro aqui de jogar, tá ligado? Eu espero pelo menos acabar a fúria ali, vou dando uma insistidinha. E tem hora que eu ganho um jackpot, porque quando você estoura esses maiores aqui, você ganha um jackpot e o jackpot você ganharia às vezes, tipo, 500k, 1m, dependendo da sala. Enfim, galera, é dessa forma que eu tenho feito pra jogar todos os dias. Já mostrei nesse vídeo, não mudei nada na minha estratégia. Continuo fazendo, vou continuar fazendo e garantindo aqui praticamente toda semana esse valor que vocês estão vendo. Tem semana que eu faço bem menos, tem semana que eu faço mais, mas eu tenho uma média por semana garantida desse, não garantida, né, mas uma média que eu tenho feito é esse valor mesmo, cerca de 1.000 reais por semana, jogando o joguinho aqui, estourando as navezinhas, estourando agora as frutinhas, né, que atualizou Frutas Loucas. Ele já é nesse modo de nave que a gente acostumava ver, mas só que com frutinhas. É isso aqui que eu tô fazendo, ó. Vai estourando, vai explodindo, vai pegando as coisinhas. Com isso eu vou ganhando mais aqui, ó, tá vendo? Mais dardos aqui pra tá atirando, mas só que meu foco nem tá sendo os dardos, meu foco tá sendo isso aqui. Conforme eu vou subindo, vou ganhando aqui de 12 em 12 reais, 20 em 20 reais. Quando eu vejo, já tem um valor ali considerável, claro, outras coisas também que tem dentro do projeto que eu posso estar usando pra poder estar ganhando. Vou até pra mostrar, sair aqui da sala pra mostrar pra vocês, pra vocês verem como é interessante. Temos também esse modo agora de você convidar a pessoa e poder ganhar até 45 reais, caso seu amigo se torne VIP 1, que é 10 reais, você ganha também. Então esse modo de convite também ajuda todo mundo. Temos as missões mensais e aqui também que é interessante pra mim, ó, tá vendo aqui? Eu posso estar vindo e recolhendo. Eu tava com 1K.5 lá em cima e eu posso vir subindo isso aqui. Eu ganhei mais 21 centavos, ganhei mais 42 centavos, 50 centavos, 2 reais e 50 e assim vai, galera. Você vai subindo, subindo, subindo. Conforme você vai upando isso aqui, pode chegar em valores bem interessantes, como 2.500 reais. Claro que você vai ter que jogar bastante pra estar chegando aqui. O máximo que eu consegui, se eu não me engano, foi até 100 reais aqui, ó. E jogando todos os dias, porque é o jogo que sim, eu jogo todos os dias. Vim aqui, pego todas as recompensas, como vocês podem ver. E, galera, é de graça. É de graça. Você consegue fazer o que eu estou fazendo aqui de graça. Tem tarefa diária, tem check-in diário, tem tudo que você pode receber mais balas aqui pra estar pegando. E assim você ficar mais forte, ir numa navezinha aqui, ir numa salazinha aqui e começar a atirar, atirar pra estar ganhando cada vez mais. O saque, como vocês já sabem, é um saque em Pix, bem instantâneo, pra ser sincero. Vou até colocar aqui na tela do meu celular pra vocês. E vou estar fazendo o saque aqui agora, ó. Clico aqui pra sacar. Escolho a opção aqui de mil, mil notas verdes. Vou colocar aqui agora. Cliquei em sacar, foi solicitado com sucesso. Agora é só eu aguardar. Caso ele não caia, ele volta pro meu e-mail, mas provavelmente vai cair. E assim que apitar aqui a notificação, eu vou mostrar aí na telinha pra vocês. Pronto, já caiu. Vou me aproximar da tela aí pra mostrar pra vocês legalzinho, demorou? Aí, família, ó. E desde a transação, mil reais, sabe o Pix e tudo mais, ó. Tudo certinho, caiu praticamente instantâneo. Aqui em cima mostra o valor. Não sei se dá pra ver se eu tentar tirar o negócio aqui da tela, ó. Pronto, ó lá, dá pra ver direitinho, demorou? Então não tem mistério, eu não sei nem o que falar pra vocês. Porque eu tentei passar essa cauda há muito tempo. Muita gente, claro, tá aproveitando, tá conseguindo fazer assim como eu também, beleza? Ainda me sobrou valores aqui, ó. R$25,00 que eu poderia também estar sacando. Tem saque de R$20,00 aqui dentro. E também posso estar sacando até mesmo o dardo, ó. Por exemplo, se eu vim aqui agora, 330k de dardos, eu teria R$30,00. Aqui, basicamente, eu tenho R$50,00 em dardo. Só que eu junto, eu só saco se for de 100 em 100, ou eu arrisco isso aqui pra estar ganhando mais. Porque mesmo eu perdendo isso aqui, eu ganho bônus diário, que todo dia eu vou vir aqui, vou receber e vou ganhar mais o que? Dardo pra estar atirando. Então é muito simples, meu parceiro. Vem aqui, vai atirando, vai jogando, vai jogando e vai acumulando. Acumulando tanto dardo ou essas coisinhas aqui que você vê, que é a notinha verde que vai liberando conforme você vai upando esse nível de negócio ali. Demorou? Bem simples. Eu não tô com segredo nenhum, ativo meu nível de fúria. Pra isso, eu comprei um passe mensal de R$30,00. Claro, fiz um investimento, como vocês podem ver na conta. Mas só que no todo, se eu coloquei aqui uns R$400,00, toda semana eu tô sacando R$1.000,00. Eu não preciso nem falar se valeu a pena o investimento, né, galera? Então, sigo jogando aqui. Se eu ver que não estourou, paro. Espero a próxima horda de coisinhas vir. E assim eu vou tentando a sorte, beleza? Vou esperando sempre uma nova aqui. Vou estourando, que não estourar eu paro. Tá vendo? Aquele ali estourou bem rapidinho. Então vou estourando um, vou estourando outro. E é assim que eu vou jogando. Não tem mistério, não tem segredo. Tá vendo? Começou a estourar tudo já. Esse aqui, eu acho que já não vai estourar com facilidade. Estourou também, então show. Continua estourando. Enquanto tá explodindo, eu vou explodindo, vou explodindo. Se eu ver que não tem nave grande, eu nem fico gastando muita munição à toa, beleza? Espero sempre chegar alguma coisa grande. Por quê? O jackpot é baseado nisso. Quando você estoura alguma coisa do nível 20 ou superior, você tem a chance de receber um jackpot desse. Como é que você vê o nível? Sempre que você for atirar no trem, mostra aqui, tá vendo? X, 125. Então ele é nível 125. Esse aqui, esse aqui não vai mostrar nível porque ele é um baú que estoura as coisas ali no meio e suga tudo pra dentro dele. Bem interessante também. Esse 40 que estourou agora, poderia ter ganho jackpot. Tá vendo que eu tava com 400 e pouquinho? Já tô com 500 e pouco, 600 e pouco. E é assim, meu parceiro. Uma hora vai descer, uma hora vai subir, mas eu nem me importo que desça, porque o meu foco tá aqui. Quando eu chego aqui, eu ganho 60. Às vezes consigo manter aqui os dardos. Vou jogando, vou jogando. Cara, não tenho o que falar mais. Isso aqui, eu não posso colocar forçado você dentro do projeto, que é o projeto, como eu falei, é grátis. Mas tá aí pra quem quiser, pra quem quiser testar. Link vai tá na descrição. E eu vou tá sorteando 5 VIPs 2, beleza? De nível 2, né? Nem o nível 1. Ou deixe o critério de vocês. Vocês preferem 5 VIPs 2 ou 10 VIPs 1? Pra mais pessoas conseguirem jogar e entrar praticamente de graça, que já é de graça, mas entrar com VIP gratuito. Deixa aqui no comentário qual vocês preferem. Vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença e a sua participação nesse vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus, que é a base de tudo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou, eu fui.